O brilho no olhar e o amor pelo que se faz são os ingredientes fundamentais para o sucesso. Um exemplo disso é o Dr. Paulo. Ele realiza serviços para todas as áreas da odontologia e trabalha de domingo a domingo, se for preciso, para atender as necessidades do cliente. Uma clínica preocupada em o bem-estar do paciente, uma clínica onde atendemos todas as especialidades, dentística, prótese, endodontia, cirurgia, implantes, enxertos, estética. Oferecer um serviço de qualidade e ter um bom relacionamento com os clientes são os diferenciais do consultório e também a receita para tanto sucesso. Falando ainda de diferencial, nós temos um serviço pós-cirúrgico, ou seja, o acompanhamento 24 horas do paciente pós-cirurgia, com informações e guias de como se proceder após a cirurgia. Doutora Verônica também é membro da equipe do Dr. Paulo e atua como cirurgiã dentista em todas as áreas. Ela auxilia em vários tipos de cirurgias, como a de implantes, por exemplo. Eu iniciei aqui na clínica Dr. Paulo Correia como estagiária e hoje eu integro a equipe como cirurgia dentista. Eu realizo vários procedimentos, auxilio eles nas cirurgias de implantes, nas exodontias, mas eu sou clínica geral aqui, eu faço quase todas as especialidades, tipo tendo, atendimento a crianças, todas essas áreas. O que não falta por aqui é serviço de qualidade e também tratamentos de última geração para garantir que o paciente saia totalmente satisfeito do consultório. Temos tratamentos modernos, por exemplo, a proteína butolínica, que nós fazemos tratamentos com sorriso gengival, cefaleia tensional, bruxismo e ainda fazemos a recuperação da harmonia facial em pacientes que perderam os dentes com próteses, porque por mais que reestabelecemos a função oral, ainda tem as marcas do tempo, a hipotrofia muscular. Então nós fazemos preenchimento com aço hialurônico e a retirada dessas linhas, por exemplo, o código de barra, resculpimos o arco do cupido, que são coisas que perdem com o tempo, com a perda dos dentes. E além de oferecer serviços particulares em todas as especialidades, o profissional também tem um projeto chamado Itamaraty, que oferece tratamento gratuito a deficientes físicos e mentais. Esse projeto visa a minha preocupação com as pessoas carentes, com problemas físicos e ou mentais. Então eu o desenvolvo há 25 anos. Nos primeiros 10 anos eu o desenvolvi em colônias da usina Albertina, da colônia da usina Balbo e em Cruz das Posses, que é um subdistrito da cidade de Sertãozinho. E quem convive com o dentista dentro ou fora do consultório, não consegue deixar de elogiá-lo e também se orgulha do profissional que ele é. Ele não diferencia muito a vida pessoal com o profissional. Ele trata as pessoas como amigos, como os amigos ele acaba sendo profissional. Então ele tem um carisma muito forte com todo mundo. Legenda Adriana Zanotto